A auriculoterapia ou auriculopuntura, então, é o acesso dos pontos correlacionados com o corpo, com o que a gente quer tratar, por exemplo, nesse caso aqui, a ansiedade, a questão do desequilíbrio da fome e da sede, né, por questão de ansiedade aí, por exemplo, um sobrepeso e tudo mais. E também a gente tá acessando aqui pra equilibrar a dor na coluna lombar e também a dor no joelho, bem como acalmar a mente pra reduzir o estresse e a ansiedade, ok? A orelha, vocês podem visualizar aí em outras postagens minhas, ela é um feto de cabeça pra baixo, pronto pra nascer, ó. Aqui é a cabeça, aqui já é a coluna cervical, torácica e lombar, os peizinhos aqui, a parte do joelho aqui por dentro e todos os órgãos internos aqui que nós temos, pulmão embaixo, coração e os outros órgãos em cima, estômago, pâncreas, vesícula, biliar, fígado, etc, rim, enfim. Vou colocar uma imagem depois no próximo post. Então, nós conseguimos acessar todas as estruturas do nosso organismo, do nosso corpo, pelo pavilhão auricular. Aqui são sementes de mostarda tratadas, coladinhas com micropore e cor da pele, mas nós podemos fazer a técnica também da auriculopuntura, que é punturar as agulhas no pavilhão, ou também a técnica do laser, que é estimular os pontos auriculares de acupuntura a laser, sem agulhas, ok? E pra quem tem medo, e também pra quem não gosta da sementinha, que às vezes dá um leve desconforto ao deitar no travesseiro, podemos também fazer a laser, ok?